É a maromba que te acompanha, que quer ser igual a você e vai zoar se tiver a oportunidade de zoar E você vai ter que brincar com a galera, vai ter que esquivar, vai ter que desviar, vai ter que continuar seu trampo Porque você vai parar o trampo, pô Isso aqui é meu ganha-pão Agora se o cara vier falar que meu dente tá torto eu vou ficar chateado e vou parar de gravar vídeo A galera que acompanha os vídeos das antigas, lembra de todas essas camisas aqui As camisas que eu geralmente gravo Essa daqui, eu comprei lá em Miami quando a gente foi lá, não sei se vocês lembram Tem aqui ainda a playlist de vídeos no canal quando a gente foi pra Miami, a saga do perdidos em Miami É bem especial essas roupas assim, pra mim Parece um vestido, né, pô, mas no shape fica legal Você tem que tá com o shape legal e aqui dá uma favorecida nos braços, entendeu? A gente foi lá com o Toguro pra Miami, causamos lá As coisas aqui, né, 3VS, 3VS Esse daqui é da 3VS Tudo é 3VS, galera 3VS tá umas roupas da hora também Sem ser só pra treino, sabe? Tem roupa pra sair pros cantos, entendeu? E fica bem legal Eu acho que eu tinha uma branca aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Esse aqui também é da hora, pô Tá amassado, né, mas... 3VS, tudo 3VS Moletom também Moletom da 3VS, eu curto os moletons pra caramba, as costas Mas é isso, tem tudo lá no site da 3VS Você consegue comprar todas essas roupas com desconto, tá? Desconto cupom med Também já aproveitando o merchan, né, pra falar do proibido Top demais, algodão doce Cupom med Você coloca lá no carrinho Na hora que você for fazer sua compra, você coloca cupom med Vai ter um puta desconto lá pra você Um dos melhores pré-treinos do mercado, hein, galera Depois eu vou fazer um vídeo de comparação, né Eu sei, eu sou patrocinado pela 3VS Só que eu vou fazer um vídeo de comparação de pré-treinos Então eu vou pegar todos os pré-treinos tops Do mercado aí Max Titano, Integral, New Millen Proibido, né As grandes, Probiótico E vou comparar tudo lado a lado E vou ver nas especificações mesmo, né Nas especificações Quais são os melhores Qual bate mais, né Eu sei que esse daqui bate bem, pô Esse daqui é forte Agora eu quero comparar com os outros, né Esse daqui Top mesmo Mas aí eu vou fazer um vídeo de comparação Né Olhando, lendo as especificações Provando, né Não vai dar pra provar tudo num dia Senão eu vou ficar Doido de pré-treino Mas A gente faz parceladinho Um dia Tomando cada um E a gente vê o resultado que vai ter Com cada um E eu passo pra vocês, beleza Enfim, esse vídeo aqui Deixa eu até vir mais pra cá Na luz Esse vídeo aqui É mais pra falar de Uma polêmica que tá acontecendo aí Acho que vocês já até viram Notícias, né Em outros portais aí De notícias maromba e tudo mais Mas chega pra gente, né Porque a gente é do meio A gente acompanha A gente não vive Com as pessoas Mas As informações chegam pra gente Os seguidores são os mesmos, né Os mesmos que acompanham aqui O canal do cartel São os mesmos que acompanham O Max Titani Os mesmos que acompanham A Probiótica Mesmo que acompanham a Tuguru Mesmo que acompanham a Estronda Growth É tudo um público só E a gente atende esse público Né E vocês viram já pelo título É Paulo Muzi É Fechou uma rede social aí Fechou Cancelou o Twitter Tá com o Instagram parado lá E assim O Paulo Muzi é um cara que Eu admiro muito o trampo dele Admiro E assim Não falando Mas eu já sigo ele Desde as antigas Pô Eu era Eu era moleque Quando eu seguia ele Sabe Ele não era Modinha nem nada Ele tinha poucos seguidores Acho que ele tinha uns 200 mil já O cara já também Já tá na estrada Já tem um tempo já Só que tem 200 Desde os 200 mil Seguidores no Instagram Eu sigo ele Acompanho o trampo dele Sempre achei ele um cara Foda Um cara que eu Me inspirava em shape Quando eu não tinha shape Eu olhava e falava Caramba Eu quero ficar com shape igual Tipo a altura Lembra um pouco O porte Eu quero alcançar isso daí E o cara Além de shape Mostrava que o shape Pra galera Não é Sabe Tinha muito Aquilo de Ah galera shapeada Não é inteligente O marombo é burro Sempre teve muito Dessa questão E o Paulo Muzi Quebrava tudo isso Ele quebrava com Estética Com shape foda E ao mesmo tempo Era um cara super inteligente Um doutor Renomado aí Reconhecido Faz cirurgia Posta As coisas de cirurgia dele Os atendimentos dele E tudo Então Sempre foi um exemplo Mesmo de shape E de profissão De personalidade E Um cara que você Quer Se inspirar Pra ser alguém Melhor Só pelo fato De De ele fazer O que ele faz E hoje Ele fechou O twitter dele De tanto hate Que ele estava recebendo E O instagram Tá parado Ele tá Sabe Abalado Pra fazer Qualquer tipo De trabalho No meio No meio Baromba Lógico que ele continua Com a clínica dele Com as coisas dele Imagino Mas Eu sou Que nem mais um Outro seguidor Fico acompanhando O trampo dele De longe A gente já se esbarrou Em eventos Já se viu Em outros locais Mas É só isso Sabe E eu como Um Seguidor É E também como Influencer Fico triste Porque Isso é uma coisa Que tá acontecendo Com ele pela primeira vez Ele tá recebendo Hater Que é uma coisa Que aqui vocês já sabem Canal ABTV Cartel Maromba A gente fazia os vídeos E Era uma chuva De hater Dava visualização Dava pra caramba A galera Tinha a galera que gostava Tinha Obrigado pela galera Que gosta E acompanha o trampo Até hoje Só que Meu Deus Quanto hate Que a gente tinha Era xingando Quando a galera Quando a gente acertava No vídeo Ó Esse vídeo aqui Não tem hate A gente tá ajudando gente A gente tá Agregando ao esporte A gente tá Shapeado Tá com tudo Mesmo assim A galera arranja coisa Pra criticar você E pegar no seu calo E assim No começo Era meio difícil pra mim Alguém xingava Alguém falava mal Pegava pra mim Eu ia Ficava com raiva Respondia Eu rebatia Com raiva mesmo A pessoa às vezes Tá comentando Tá foda-se Só que a gente lê Leva como se fosse Dois pés no peito E fala Caramba Deixa eu dar uma paulada Nisso aqui A gente até para Pensa Deixa eu responder aqui Pra colocar esse cara No lugar dele Porque eu tô fazendo Meu trampo aqui E incomoda Incomoda bastante E o Paulo Muzzi É um cara que nunca Teve isso Como eu falei pra vocês Ele é um cara Que eu acompanho Desde sempre E ele Ele É sempre elogiado Ele é elogiado O cara é bonito O cara tem shape O cara tem dinheiro O cara é inteligente É bem sucedido Tem um casamento foda Tem a família perfeita Então ele sempre foi elogiado O cara sempre foi elogiado Ele não dá um deslize O cara é inteligente Só que vocês Não sei se ficaram sabendo Se vocês veem O portal de notícias Ele participa De bastante podcast Então podcast É uma coisa ao vivo Sabe Ao vivo é mais foda Não tem edição Você tá lá E você fala Às vezes o que você não pensa Ou às vezes o que você pensa E tá falando Pra quem tá vendo Não é a forma Que você está imaginando Então às vezes Ele tá contando Uma história lá Que às vezes pra ele Na visão dele É bonita Sabe Por mais que tenha parecido errado O que ele postou lá O que ele falou No podcast Que pareceu mesmo Eu assisti o vídeo Mais de uma vez Tentando entender O ponto de vista dele Pareceu Pareceu muito errado Sim O que ele fez O que pareceu ser feito Só que Sabe A galera não para Pra se perguntar E na visão dele Na visão da esposa dele Como é que tá sendo isso Se a esposa dele Tá com ele até hoje Parece que estão felizes Estão felizes Pô Pra que que eu vou te criticar A história de vida deles Deixa eles Já pensou Se cada um Foi expor aqui Os B.O. Que passa entre quatro paredes Então Na visão dele Ele achou aquilo Engraçado De comentar Vou comentar O entrevistador perguntou Então Só que Eu acho que ele não pensou Muito bem Não escolheu muito bem As palavras Pela primeira vez Porque o cara Sempre escolhe muito bem As palavras Ele sempre sabe o que dizer E Aí a galera Tá martelando Então O cara nunca recebeu Esse tipo De hate De ameaça De zoeira E o nosso público Até falando Pro próprio Paulo Muzi O público Sabe A maioria É quase 100% Homem E Sabe Homem zoeiro Homem que Maromba De academia Que é Sabe Tá ali Se tiver uma oportunidade De zoar Vai zoar Às vezes na esportiva Na brincadeira Eu levo muita Zoeira na brincadeira Eu sei que É galera da maromba Tem que Tem que entender E Como o Paulo Muzi Nunca recebeu Nenhum tipo de crítica Nenhum tipo de De Zoeira Nenhum tipo de ataque Né Agora Isso vindo com força Do jeito que tá vindo Isso Eu com certeza Imagino que deve ter destruído ele Deve ter magoado Ele deve estar chateado A esposa dele também Que está com ele Né A esposa do Do podcast Que ele falou Né Se tivesse terminado Se tivesse né Os dois se separaram Não são felizes Não foram casamento feliz Aí tudo bem Falar Pô Pode ser um crime Só que Não pô Eles estão felizes Estão bem Quem sou eu pra criticar O casamento de outra pessoa Ou Como foi que aconteceu As coisas né Que Por mais que ele tenha contado Daquele jeito É Com certeza não é assim Não foi Nesse tipo Não foi desse jeito Talvez né Então Quem sou eu pra criticar Eu não vou lá Ficar falando mal de ninguém Do passado de ninguém Então Eu acho feio Isso que a galera faz E pegando um cara Que nunca foi criticado Um cara que Dá pra ver nos vídeos Que ele leva muito Pra dentro dele Pro emocional dele A reação dos seguidores Dos fãs Né E Um cara sensível Né Então eu acho Que ele não aguentaria Não aguentou Não tá aguentando Pô Então eu acho Que a galera Tá pegando muito pesado Mas Paulo Muzi Você também Vai ter que aguentar Pô Porque esse é o nosso meio É o meio maromba É o público homem O público Mais velho Zoeiro Adolescente Pra adulto Aí É a maromba Que te acompanha Que quer ser igual a você E vai zoar Se tiver a oportunidade De zoar E você vai ter que brincar Com a galera Vai ter que esquivar Vai ter que desviar Vai ter que Continuar seu trampo Porque você vai parar o trampo Pô Isso aqui é meu ganha-pão Né Agora se o cara Vinha falar que meu dente Tá torto Eu vou Eu vou ficar chateado E vou parar de gravar vídeo Eu não vou Pô Eu vou fazer vídeo Brincando com meus dentes Eu vou arrumar meus dentes Eu vou fazer o que for Entendeu Pra continuar o trampo Porque eu sei Que eu tô motivando O amigo da direita ali Entendeu Então É isso É mais pra passar Esse recado Pros seguidores Pô Pega um pouco mais leve Com a galera da mídia Se vocês querem Comentar Vocês querem dar sua opinião Mas dá uma opinião Do jeito que o cara Que tá apresentando o vídeo Fosse seu amigo Pô Se imagina o lugar dele Entendeu Comente como se fosse você ali Entendeu Porque você tá assistindo os vídeos Do cara Porque ele te inspira Você quer tá ali Então Imagina que você tá assistindo os meus dentes Passando por essa situação Então A gente já recebeu muito hate Então Bola pra frente Paulo Muzzi Bola pra frente Vai ter que seguir o trampo Porque é foda É pesado Mas é o que a gente escolheu Pra viver Então Precisar Tamo aí Quero agradecer a galera Que tem acompanhado Em 2023 Vai ter muito projeto Já mudando de assunto Vai ter muito projeto Com a 3S Com o Proibido Já vou abrir aqui Pra falar Só um pouquinho Do que vai ter em 2023 A gente vai ajudar muito seguidor Que sonha no meio maromba Beleza? Então Acompanha A gente vai ajudar os seguidores Já vai começando agora em janeiro Vamos ajudar muito seguidor Do meio maromba Acompanhe Vocês vão ver Vai ter um vídeo só específico pra isso Então se inscreve Curte Compartilha Tamo junto Tchau